E nesses últimos dias caiu muito aí, caíram as doações do banco de sangue do hospital das clínicas da UFG. Por conta disso, o HC está precisando com urgência da doação de qualquer tipo sanguíneo. O hospital adotou algumas regras para garantir a segurança dos doadores para evitar a contaminação pelo coronavírus. E quem vai nos explicar essas medidas é a médica hematologista doutora Luciana Cardoso. Vamos ver. Estamos capacitados em recebê-los com segurança durante as doações em decorrência da pandemia pelo Covid-19. Adotamos o agendamento das doações para se evitar as aglomerações, além de medidas de distanciamento social e higienização frequentes. Todos aqui estão preparados para acolhê-los da melhor maneira, como também para esclarecê-los sobre qualquer dúvida frente à doação de sangue e riscos da pandemia pelo Covid-19.